Olá pessoal, hoje eu trago um vídeo de comprinhas de mercado com preços da semana aqui na Itália. Curtam o vídeo. Aqui são os doces de carnaval que vem só nessa época do ano, tá? Se chamam mentiras. Esse outro aqui eu posso fazer um creminho salgado, colocar dentro, é tipo de massa esfoliada. Muito gostoso para aperitivo, voulanvoul se chama. Pinole é uma sementinha que a gente coloca na comida. E esse aqui é um hambúrguer muito bom, de R$2,99. É uma carne muito, muito excelente, molinha, gostosa, sem muita gordura. Eu comprei salsicha também, porque precisa de vez em quando de umas gordurinhas, não? Ovos frescos, são 10 ovos aqui. A gente não encontra nunca caixa de uma dúzia, tá? Só de 10. E a ricota, essa aqui, parte higiênica, né? Papel higiênico, ele é muito macio e é bem grande. Estamos comemorando o São Valentino, que seria o dia dos namorados. Aí eu peguei essa orquideia rosinha, bem linda, né? Pintar os dentinhos dos cachorros. De carne pra cachorro também, cada uma foi R$0,89. Uma pasta com presunto cru dentro, tipo o agnolini ali, que a gente faz ali no Brasil. Banana. Olha o poró, que eu sempre uso nas minhas receitinhas. Eu peguei um. Esse aqui são os mexilhões sem a concha, né? R$1,99 cada uma dessas caixinhas. Eu gosto muito de ter sempre no congelador. Cada. Um pouco de ricota. Essa aqui é a clássica e a outra é mais fresca, tá? Essa aqui é a baunilha em pozinho. Chantilly no spray. Pra colocar. Leite sem lactose, tá? De alta digestão. Eu peguei três. Ceitonas pretas, tá? Um saco de 2,5 kg de maçã. Laranja, que tá no período da laranja, mas ela tá custando um pouquinho a mais, tá? Amendoim. Esse aqui é salgado e torrado. Esse aqui é pro meu companheiro, que ele adora. Cola aqui, que eu uso muito em várias coisas. Pra papel, pra colar tecido, pra qualquer coisa. E eu experimentei de comprar essa água michelar aqui, ó. Pra tirar o... A maquiagem, né? Vou experimentar e depois eu falo pra vocês. Foi muito baratinho, eu achei. Bom, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E até o próximo vídeo.